Ó, a bola na frente, lindo toque, vamos garoto, ó, ó, foi falta, foi falta, foi gol, foi, foi falta, mas também foi gol, cara É velho, o mundo dá voltas, né Palmeiras, o mundo dá volta, né Fala aí, queridos gurias más, do Domingo e Fábio, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 Com a nossa série aqui de rumo ao estrelato Antes de mais nada, se você não tá inscrito no canal, já tá dando aquela vacilada, hein, mano Tem um botão vermelho aí embaixo, tem um ceninho também, já clica aí, não esquece de deixar o seu comentário E muito obrigado pelo vídeo passado com a final da Champions, Champions League é bom, né velho A final da Libertadores, e lógico, nesse teste de ser episódio aqui, você já tá vendo o resultado ali embaixo A gente conseguiu vencer o Boca Júnior nos pênaltis, né, por 3x0 E aí tá o garoto Lorenzo falando, olha, sangue, suor e lágrimas, né Uma das competições mais tradicionais do futebol, a Libertadores Tem o novo campeão Santos, Lorenzo falou como é estar no topo Ganhamos o que todos os jogadores e torcedores e membros da comissão mais querem É incrível pensar que conquistamos uma das maiores honras do futebol E colocar o nosso nome aí ao lado de lendas, né, do Santos como Robinho, como Diego, como Neymar, como Pelé Enfim, então a gente também entrou no hall aí dos maiores jogadores da história do Santos E quem sabe, né, esse amor que a gente pegou pelo Santos possa ser retribuído numa possível, né Sei lá, a gente vai pra Europa, alguma hora a gente vai pra Europa Pode ser que a gente volte aí pro Brasil E pode ser que a gente agora, de repente, jogue no Santos novamente, quem sabe, né Vamos ver, né, cara, não se sabe, não se sabe Não se sabe pra onde a gente vai aí no nosso futuro também É, e vamos que vamos pro episódio de hoje, gurizada Tem um jogo aqui já contra o Palmeiras É o último jogo do Campeonato Brasileiro A gente já foi campeão brasileiro, tríplice e coroa Mas é importante se orientar aqui que é o último jogo do Campeonato Isso faz com que a gente... Aí, eu terei aqui o uniforme Isso faz com que a gente consiga aí jogar mais um jogo E depois eu vou mostrar pra vocês a artilharia e tudo do Campeonato E vamos ver, agora é a parte do Mundial de Clubes, né E vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa aí Eu não sei nem o que eu vou colocar no título, né, cara Porque eu não sei se a gente vai jogar a final nesse episódio Vamos dar uma olhada Tem muita coisa pra mostrar pra vocês nessa temporada inteira que a gente conseguiu É, que foi a melhor temporada da nossa carreira até o momento É, coroada com três títulos de expressão A tríplice e coroa aqui pelo Santos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro E também a Libertadores Agora a gente vai disputar aqui o Mundial de Clubes E é uma época, pra você ver, né É uma época tipo Flamengo na vida real, né O Flamengo ganhou tudo Assim, não tudo, né, mas assim Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores Falou o Copa do Brasil, mas assim É, no geral ganhou o quê? Os títulos mais importantes que são o Brasileiro Que é o Campeonato Nacional que é completamente disputado E também ganhou a Libertadores, né O Campeonato Sul-Americano mais disputado que tem aí E enfim, então São títulos assim que realmente Vão marcar uma época, né Todo mundo vai lembrar desses Santos aqui Do Lorenzo Assim como todo mundo vai lembrar, por exemplo, do Santos Do Pelé Assim como todo mundo vai lembrar também do Santos do Neymar E assim como vai lembrar do Flamengo De Gabigol, Bruno Henrique Enfim É, time que marca a época, né Como o Barcelona de Guardiola Então a gente colocou o nosso nome na história, cara Isso que é interessante E vamos que vamos pro último jogo Então eu instalei a atualização aqui da Konami, cara Então parece que mudou algumas coisas aqui Parece que até mudou a chuteira ali, ó Mudou a chuteira E vamos que vamos Mudou muita coisa aqui, né, cara Calma aí, deixa eu arrumar aqui Bom, agora sim, hein Agora sim Arrombou aqui do jeito que eu curto Deixar o nome dos jogadores em cima É... Pra vocês também enxergarem com mais facilidade, né Pra eu narrar também melhor Eu já erro os nomes Com o nome em cima Imagina assim, né, velho Felipe Jonathan Felipe Jonathan Que jogou muito a final O Arthur Olha ele tocando na nossa frente A bola vem passando A fazer o cruzamento Conseguimos Tô aqui pra trás Vamos, jovens Pra terminar em casa Quantos jogos na Vila A gente pegou essa temporada, hein, velho Quantos jogos Finales na Vila Belmiro Da Copa do Brasil Agora a final do Brasileiro Aqui também Únimo jogo E a Libertadores Aquela Libertadores Tem que ir arranjada, né, velho Os caras colocaram a final da Libertadores Na Vila Belmiro, mano Na casa do Santos Foi engraçado aquilo Mas eu não sei se... Não sei porque foi daquele jeito Mas enfim Ó, o cara vacilou A gente chegou Não sei se foi falta ali, ó E o Marinha bateu de primeira Sem chance ali pro Everton 1x0 sobre o Palmeiras Jogando aqui na Vila Belmiro E é isso aí, mano Mais um jogo Mais uma assistência O rei das assistências O rei das faltas O rei dos dribles Cara, eu não sei mais o que falar Pra esse moleque aqui, velho Esse ano, velho É um ano, assim, mágico Se a gente estivesse jogando na Europa Tivesse jogando na Europa A gente teria sido o melhor do mundo Certeza absoluta, velho É tipo o Neymar jogando no Santos O Neymar fez temporadas Absurdas no Santos Na vida real E eu tenho certeza Que se ele tivesse jogado Lá na Europa Ele teria concorrido Pelo menos ali Com o Messi, Cristiano De igual pra igual Assim como foi Quando ele foi lá pra fora No Barcelona Pena que a gente joga no Brasil E no Brasil Os jogadores não são tão valorizados Assim Porque os melhores jogadores Estão na Europa, né Então é muito difícil Ganhar um prêmio aqui no Brasil Mas vai que acontece, né Porque a gente ganhou também Com o Binho lá no PES 2019 Eu não sei se mudou isso No PES 2020 Ó, tentamos puxar Levamos dois, três Tentamos dar Opa, olha isso, mano É isso, cara E a gente ganhou lá, né Quando a gente conseguiu vencer Os títulos com o Flamengo A gente foi eleito melhor do mundo Jogando no Brasil Eu achei que foi até um erro Assim, meio irreal É Se a gente ganhar aqui Vai ficar meio irreal Mas vai ser, logicamente Um título que a gente vai querer ganhar Mas Ganhar na Europa É mais interessante Parece que é mais merecedor, né Parece que é mais merecedor Bola na frente Soltem Eu não sei se foi falta O cara roubou ali a bola estranhamente, cara Eu não sei Eu fiquei parado, ó Eu tava voltando ali, ó Eu não sei se tava impedido Aí o solteiro O solteiro não passou ali Ainda bem que ele chutou, cara Bola na frente Lindo o toque Embaixo no Arthur Olha, eu tô atrás sozinho É só tocar Quase, cara Everton Olha só o solteiro Embaixo No meio o solteiro Eu tô livre Olha, eu tô aqui pro lado Meu Deus, que toque Ai, cara Não perde esse gol não, velho Olha esse toque Eu nem olhei, cara Eu só vi Falei, meu, alguém deve estar passando Olha isso, mano Olha, dá pra ter É um pênalti aí, cara Basicamente um pênalti O cara errou o gol Completamente, mano E o Palmeiras aqui desmotivado, né Parece aquele Palmeiras com um jogo contra o Flamengo lá, velho Que o mano caiu lá, velho O Palmeiras não fazia absolutamente nada Depois fez um gol lá E começou a jogar Mas totalmente desmotivado O elenco caríssimo E o Santos ganhando aqui Torneios com o elenco mais tranquilo, né Elenco bem mais enxuto É isso aí, cara É aquela velha história, né Porque a gente sempre vê, né Dinheiro não cumpra títulos, né, cara Olha o toque na frente Golaço do Borja, velho Que golaço do Borja É só falar que o Palmeiras tá dormindo aí, ó Os caras acordam, velho Borja é o nome dele Um passe ali, preciso E o Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo Parece que mudou a mentalidade lá no segundo O toque ali na frente, cara No meio da zaga Dominou Conseguiu batendo contra a pele do Vanderlei 1x1 O toque, moleque Linda inversão Olha o Arthur ali do outro lado Ó, pode tocar no meio, cara Aqui é sua Sucesso Sucesso Olha a bola sobrando Bate pro gol Golaço Vamos, velho Vamos, velho Esse contra-ataque do Santos é mortal, cara Alisson é o nome dele No rebote do Everton Você vê que todas as bolas passam ali pelo nosso pé, cara Aí a gente curta A gente dá assistência A gente faz o gol A gente proporciona o rebote O jogo O jogo passa pela gente O jogo passa, ó A gente vem sempre de trás, ó É o esqueminha Sempre de trás ali Nunca entra na área Não é o nosso A gente só entra na área Quando a gente finaliza ou toca, né Mas sempre vem de fora Acompanhando de fora É o grande esquema aí, ó Como aquele meia Aquele volante que chega de surpresa Batemos o rebote do Everton ali Então é o grande esquema aí Que a gente tem na carreira É igual o Messi, mano Você percebe que o Messi Ele vem sempre de fora ali Como quem não quer nada Daqui a pouco a bola chega nele Ele dá um tapa E só corre pro abraço, né Ó, a bola na frente Lindo toque Vamos, garoto Ó, ó Foi falta Foi falta Foi gol Foi Foi falta Mas também foi gol, cara É, velho O mundo dá voltas, né, família O mundo dá voltas, né O Felipe Melo me quebrou no ano passado Perdi o Brasileiro Perdi a Reventadores Olha aí Olha aí O mundo dá voltas, né O cara quer que me quebrar de novo Foi na canela, hein Ó, foi na maldade, ó Foi na... Ó, deixou a trava da chuteira Ele caiu ali e ficou no chão O cara bateu no ângulo Sem chances Sem chances 3 a 1 na Vila Belmiro Vindo Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Ih Meu toque de cabeça Tá sozinho Vai vir o Everton Vai vir o Everton Pra finalizar com chave de ouro, cara Pra finalizar com chave de ouro O cara não veio O goleiro não veio O goleiro não veio Ó, ó Ah, velho Pelo amor de Deus Tem que vir, cara Tem que vir pra tomar o drible, velho Ele não quis vir, não Tem que vir segurando Segurando o cara Aquele cabeça Lindo o toque ali Cheguei Podia ter que ficar dentro Demorei tanto Que dá até pra tocar pro lateral Mas tinha que fazer o nosso aqui Terminar o campeonato Em grande estilo, hein, mano 4x1, hein, cara Pra terminar o campeonato Com a soberania Sem Sem Mano, tem nem o que falar, velho Tem nem o que falar Ainda dá pra fazer mais, hein, cara Ó Ih, é quase, cara Eu já tô dando o segundo drible ali Na sequência Mas vai acabar A visão vai apitar Vai acabar o campeonato Com a gente ganhando o título aí Mais uma vitória Caramba 4x1 Dudu cumprimentando ali Cumprimentando a gente A gente que provavelmente Vai ser eleito o melhor jogador aí De alguma competição aí Eu acho, né, cara Ou da Libertadores Ou do Brasileiro Que a gente jogou bastante aí E aí aplaudindo o time do Santos A gente que já tem O contrato Que vai ser finalizado aí No final do ano Já foi dito Faz muito tempo Aí a galera A torcida agora Vem pedindo Fica Lourenço Fica Lourenço E aí agora Agora é aquele negócio Ele já vem se despedindo A torcida já sabe que É difícil, né, cara É tipo Palmeiras só fez o chute Pro gol ali, velho É difícil É igual o do O Gabigol Na vida real agora Tô fazendo um exemplo aí Porque é sempre parecido, né É difícil A torcida pede Pro cara ficar Mas, velho O assédio, o dinheiro O cara é jovem É difícil o cara O cara já fez A história dele, né Então O cara tem o direito De sair O cara cumpriu Tudo que ele tinha que fazer E a torcida também Sai feliz, né Porque é diferente Quando você sai Pela porta dos fundos, né Sai pela porta das pretas Sempre melhor Porque você pode voltar A jogar Nesse clube Que você conseguiu Tantas coisas Então é isso aí, ó 25 vitórias Oito empates Cinco derrotas Cinquenta gols feitos A gente tem um Quase o melhor ataque O Flamengo tem o melhor ataque Junto com o Goiás Com cinquenta Não, tem o melhor ataque É o Ceará Com cinquenta e três, ó A gente tem a melhor defesa Dezessete gols Três dos trinta e três De saldo Foi um campeonato Que a gente conseguiu Bater oitenta e três pontos É uma vantagem Muito grande aí Pro segundo colocado E o Cruzeiro Como na vida real Também foi Pra segunda divisão Cruzeiro, Guarani Criciúma E o Red Bull Bragantino Que tinha subido Caiu E o Cruzeiro Assim como na vida real Também caiu no jogo Eita Cruzeirão, hein He he Ó o time da temporada Aí, ó O time da temporada O Everton Lá na frente O Dudu O Lorenzo no meio Com o Matheus Jesus O Curetus Rodrigo Dourado O Matheus Rosseto O Daniel Alves O Juninho Capixaba Tuller Cássio E o Kahneman É só do Santos Só teve a gente ali na frente É, jogado no meio Então Fomos eleito aí Pro time da temporada E anúncio de melhor jogador do mundo Quem que vai ser o melhor jogador do mundo? Ele mesmo O Kylian Mbappé Lembrando que a gente tá em 2022, né Então isso é extremamente possível, né O Mbappé ser eleito O melhor jogador do mundo Em 2022 E a gente tem uma idade Ele deve estar com 24, 23 anos O Mbappé Ou 24 anos Por aí A gente só tem 20 anos, cara Dá pra entender Aí não acabamos Pode parecer loucura Mas acho que a gente pode ganhar Mais algumas dessas A visão do time foi essencial O Mbappé Com 6 assistências 13 Leandro Carvalho Do Ceará com 13 O segundo jogador O que a gente vai ter O que a gente vai ganhar ou não lembro, é de alguém famoso, tenho certeza a gente vai usar essa comemoração hoje vamos alterar também, essa chuteira ela foi alterada automaticamente mudou a ordem ali só ficou a 17 a gente tinha parado acho que nessa vermelha aqui, então hoje a gente vai usar essa daqui, que é a chuteira do Messi, olha lá vamos usar a chuteira do Messi no mundial de clubes chuteira do Messi bonita então vamos usar a chuteira do Lionel Messi e vamos que vamos vamos lá então, grisada, jogar contra o Yokohama é um time provavelmente japonês pelo nome e tem ali o Escobar Hayashida, é um time japonês e a gente vai jogar contra esse time aqui, pelas semifinais tem jogadores bons ali, com 80 70, é cara o time dos caras é Escobar 76, é um time forte cara, 78 é aquele time de 50 de over não vamos lá então, semifinais aqui eu não sei quem venceu a Champions League ainda se a gente passar, vamos saber quem que a gente vai enfrentar então na final da Champions, né vamos lá mundial de clubes disputando na Vila Bilmiro rapaz do céu só esse jogo mesmo cara só esse jogo mesmo aí o garoto entrando em campo aí o time do Santos que vem pra disputar aí o mundial de clubes eu não sei quem que a gente pode enfrentar caso a gente passe aqui, né por esse time do Yokohama que parece ser um time bem difícil mas tamo aí, cara semifinais do mundial de clubes e vamos que vamos quem sabe a gente passe aí diante da nossa torcida olha a torcida do Santos aí, mano é cara, que ano, hein que ano pra torcida do Santos, cara o que a gente tá vivendo aqui talvez o Flamengo talvez não, né o Flamengo está vivendo aí na vida real é isso aí, cara dois times brasileiros aí um virtual e um real, né e vamos que vamos aí o Lourenço batendo palmas pra torcida já que ele cria uma meio de despedida é complicado, né, velho uma hora uma hora as coisas acabam não dura pra sempre mas vamos que vamos mundial de clubes começa, cara viajamos pro Japão só que ainda estamos na 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 vamos lá pode voltar seguramos ó o giro vai bate pro gol uma trabe foi uma boa finalização não entrou por pouco que faz, hein fez tudo certo o moleque tá a fim de jogo cara olha a paulada na trabe cara quase, quase na Vila Bilmir a gente é rei, hein cara rei não que rei só tem um aqui, né a gente é sei lá o que a gente é príncipe sei lá alguma coisa aí cara olha a bola na frente a batida pro gol é, velho aqui não pode dar vacilo não o time japonês evoluiu o Zico foi treinar os caras lá contou os segredos do futebol brasileiro e uma inversão ó embaixo vai na frente lindo enganou tentou cortar a batida pro gol cara era pra bater no ângulo lindo lance moleque lindo lance tem que chutar pro gol mesmo olha o toque nas costas Vanderlei pra fora num vacilo da defesa do Santos cara o cara passou pelas costas chegou Vanderlei saiu nossa como não foi gol isso cara caramba eu to falando que esse time é perigoso esse time é muito perigoso tem que tentar fazer um a zero aqui no primeiro tempo olha a bola na frente toda hora bola nas costas tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado tomar um gol aqui é complicadíssimo tá jogando em casa mas em casa não tem casa tá meia a meia torcida aqui tá meia a meia e ainda zero a zero tem no toque de cabeça mano tá difícil o Santos não tá encontrando um jogo cara não tamo encontrando o jogo os caras tão dominando a bola tão girando tão tocando chegando um ataque muito melhor o time japonês aí do que o nosso time no primeiro tempo tá girando chega junto chega junto ó tem que dar uma ajudada aqui o cruzamento tirando essa bola daí caramba daquele jeito né que o jogo ia fazer o zagueiro tira e aí o cara dá o bote ali dentro e já chuta pro gol quase mano ainda bem que o zagueiro conseguiu reviver ali das cinzas e chutar mas ó muito melhor o time dos caras começamos até bem um chute na trave mas esse zero a zero é complicado hein mas é aquilo mano vai começar um full ataque desesperado aí se tiver um empate e o que a gente precisa é de uma chance o moleque aqui joga com uma chance ter uma chance pra gente fazer gol a gente não vai perder não pode ter certeza ó já abri no canto aí ó aí no canto mesmo vamos no meio nossa senhora que canelada foi essa cara tem que voltar pra buscar tem que vir alguém tocou ajeitou tentamos chegar ali quase cara a ajeitada do cara foi perfeita quer dizer não foi perfeito porque não chegou na gente né era difícil ali vamos cara só ciscando aqui pelo meio dominamos ó olha o toque na frente vamos chegar vamos vamos já bota é o nome dele o rei das assistências sempre está aí sempre está aí um passe milimétrico não paro não paro o Jean dominamos a marcação vem em cima vem o outro toque na frente o cara o zagueiro não sabia o que fazer se sabia se marcava o chute se pegava a bola se marcava o Soteudo porque ele saiu da marcação do Soteudo ó Soteudo puxou a marcação ele foi aí ele virou de costas quando ele foi tentar chegar pra dar o bote o Jean Mota já chegou batendo sem chances sem chances 1 a 0 aqui pra gente no Mundial de Clube semifinal do Mundial de Clube agora vai bater já vem no full ataque vai bater o desespero a gente tentar roubar essa bola e partir boa moleque chega junto chega ajudando aí tem que ajudar aqui a marcação agora é ajudar a marcação e tentar partir no contra-ataque vai dois vai cobrindo dois chega junto chega junto não deixa cruzamento a bola vai vindo tem que tirar daí vamos jovem a bola vai sobrando olha a bola espirrada o cara girou pra fora já que coração segura os caras que eu quero ver rapaz olha só todo mundo se derrubando o cara sozinho ainda bem que os caras também não são tão bons assim porque perderam dois gols dois gols na cara vindo domínio vindo moleque jogando fazendo o jogo acontecer fazendo o jogo acontecer olha o cruzamento o goleirão pegou chega junto é só segurar cara a gente vai chegar na final do mundial de clubes é só segurar essa bola aí tira essa bola daí de qualquer jeito põe a mão na cintura não garoto vamos que vamos vai acabar vai acabar vai acabar a bola tocada com 1 a 0 a gente vence o Yoko Rama Marinos aí 1 a 0 um gol do Jean Mota na Vila Belmiro um jogo apertado um jogaço diga-se de passagem com chances abertas pros dois lados e conseguimos passar isso significa que vamos pegar alguém aí na final do mundial de clubes um lindo lance do garoto ali já começamos bem girando batendo essa bola na trave dando assistência jogando o que a gente tem que jogar né é o que se espera da gente ali 7.0 7.5 de Amota vamos ver quem vai chegar na final do mundial de clubes e rapaz olha aí é doído Santos versus Barcelona o reencontro aí entre Barcelona e Santos muitos se lembram né daquela goleada que o Santos sofreu na época que tinha um time com o Neymar e todo mundo ganso e perdeu de 4 a 0 pro Barcelona são outras épocas o Barcelona não sei se tá tão forte assim mas pelo jeito tá forte né porque o Barcelona faz tempo que não ganha a Champions League e ganhou a Champions e a final do mundial de clubes vai ser entre Barcelona e Santos cara agora eu quero saber uma coisa de vocês vocês querem que eu faça um jogo de 10 minutos sem corte 10 minutos sem corte igual a final da Libertadores coloca nos comentários aí se você quer é só colocar assim 10 minutos 10 minutos sem corte olha o Lorenzo ali caramba a boa pinta hein mano poderia ser modelo se não fosse jogador hein não temos o que ele falou ali cara que eu não entendi nada não temos medo é tomar cuidado aí mano não vai falar igual o Léo lá não vamos ver se eles são tudo isso mesmo e chegou lá e tomou 4 aí foi querer vamos ver se eles são tudo isso mesmo pode ter sido sorte aí foi lá que tomou 8 aí não parou aí o Santos parou não vou jogar mais não senão pode ser 16 essa pode ser a partida mais difícil de nossas carreiras mas não estamos com medo é isso aí mano não tem que ter medo mesmo não e vamos que vamos é isso aí grisada então se você quiser aí partida 10 minutos sem corte contra o Barcelona de Lionel Messi eu nem sei se o Messi tá jogando ainda em 2022 acho que sim né mas enfim quem tiver jogando lá a gente vai pra cima e vai ser uma final emocionante é nóis grisada não esquece deixar seu comentário muito obrigado por tudo uma série maravilhosa e vamos que vamos tamo junto abração fui bye peace e vamos que vamos